Uma operação em Itabão, o secretário Rodrigo está com a gente aqui, parece que o padrasto matou o enteado. Eu não sei se prenderam o padrasto agora. Ele matou o enteado aí. Foi agora há pouco a operação da excelente Robum de Itabão da Serra. Aliás, as guardas civis metropolitanas estão cada vez melhores. Secretário Rodrigo, uma boa tarde ao senhor. Boa tarde, doutor Fernão. Mais uma vez, um orgulho de falar com você aí, sempre exaltando as guardas municipais do nosso Brasil. O Datena, situação está recebora. A polícia civil recebeu, no dia de hoje, uma notícia de que o homem havia morrido. Foi o próprio irmão que foi da notícia. Ele mentiu a notícia. A polícia leu o boleto de ocorrência, notou que ali não havia transveracidade. Descobrimos, posteriormente, que se tratou de uma briga entre o enteado e o padrasto. Tudo isso aí presenciado pela mãe. Temos até um vídeo que uma criança gravou, que estava na situação, a irmãzinha de 7 anos gravou. A mãe implorando aí, pedindo, tentando separar a briga. Estamos tentando colher de mais informações, porque até o momento o padrasto está foragido. Não sabemos onde ele está. Há notícias que ele pode ter sido entregue para o crime. Não se sabe como, para o lado que ele foi andando. E a gente está tendo que resolver nesse exato momento, Datena. Ter sido entregue para o tribunal do crime, se ele for, ele está ferrado. Porque no tribunal do crime só tem duas penas. Uma é de morte e a outra também é de morte. Será que entregar ele para o tribunal do crime, comandante? Então, Datena, esse é o problema. Imagina ficar o dia inteiro agora rodando atrás desse corpo, batendo lá, está aqui. Sendo que o cara foi se entregar para o tribunal do crime. A gente vai ter que descobrir onde o cara foi enterrado. Tanto de coisa que a gente vai expender. Tanto de custo que o Estado vai ter de jogar a jurisdição na mão do crime. Tem gente que acha que o tribunal do crime é melhor do que a própria justiça. Estamos aqui todo mundo batalhando, arriscando a vida, para agora tentar descobrir onde o homicida, onde o padrasto foi parar. E se ele está na mão do crime, se ele está vivo, se ele está morto. E se estiver vivo, acho que é melhor ele vir se entregar aqui para a gente. Ele vai ser bem recebido e tratado de acordo com a lei. Se ele conseguir escapar do tribunal do crime, é melhor ele sair correndo para dentro da cadeia. Porque se ele ficar na mão do tribunal do crime, vai ser morto. Você não tem a dúvida nenhuma. Secretário, mais uma vez, secretário Rodrigo Falcão, muito obrigado e parabéns pelo excelente trabalho prestado aí na região. Valeu, aguardamos a visita do senhor aqui.